Fala galerinha, tranquilo, tranquilo? Bem, hoje eu quero mostrar, ou seja, uma bomba, uma bomba bombástica, BBB 2021. Carol, Carol Conká, sai da casa e olha como ela é recebida por todos os seus fã-clubes que estão à sua espera, na sua saída. Veja só. Muito engraçado. Se você gostou, pessoal, dê o seu like, se inscreva no canal. Aqui do lado tem um sininho, ativa o sininho para todos. Bem, eu gosto muito da Carol, tá? Tem gente que não gosta, tem gente que fala mal, eu acho ela autêntica, autêntica. Ela fala o que ela pensa, assim como foi a Jojo na Fazenda. Porque, gente, se não tivesse essa penimba entre os participantes, não tem graça ver o programa. Que graça tem ver todo mundo se amando o tempo todo? Vai ficar sem graça. Tem que ter uma briga, tem que ter uma pessoa autêntica. E ela é autêntica, tá entendendo? Ela é muito autêntica, brigona, charmosa, tem um charme muito legal. Eu gosto muito da Carol com cara, tá? Não sei se ela vai ganhar, mas ela deve ficar na casa aí para ter umas boas contendas, porque sempre é bom um pouquinho de pimenta na relação. Valeu, um abraço. Acabou a porra! Muito bom, muito bom.